Fala galera, tudo beleza? Agora o vídeo de hoje, a gente já explicou amansar um sanguinho adulto, né? Já deu algumas dicas, né? A gente vai falar também, galera, sobre o filhote, né? Como uma pessoa pegar ele, né? Amansar, né? Que não é pra pegar, né? Amansar assim na natureza, né? Fazer amizade com eles, assim, ao alívio, né? No mate, né? Que é o certo, né? A gente vai dar algumas dicas aqui, né? Pra quem quiser, né? Fazer amizade com esses bichinhos aqui, principalmente com o filhote, né? Porque o filhote, galera, é mais fácil de amansar, né? Porque ele já é... Costuma, né? Vendo vocês, né? Já de pequeno e tem mais uma facilidade de amansar, né? Lembrando, galera, que tá chegando nossos vídeos aí, que gostem do sanguinho, se inscreva no canal, ativa o sininho, dê aquele comentário pra nós aí, dê aquele like pra nós aí, pra ajudar nós aí, ó. Vamos acompanhar o vídeo aí, galera. Olha, galera, que beleza aqui, ó. Aqui, galera, é a nova turma, e é assim, com o filhote nas costas, e brigando, ó. Olha, galera, aqui tá com o filhote aqui, ó. Com o macho, ó. O macho aqui com o filhote, aí. Olha aqui, ó. E quer se levar do filhote, do filhote, ó. Quer tirar do filhote das costas, ó. Só que hoje, galera, estão tudo desunidos, né? Estão brigando, aí. E por incrível que pareça, galera, o filhote já tá, já tá, já tava, já tá comendo já, ó. Só que essa aqui tá batendo em tudo, aí. Essa aqui, ó. Essa aqui é a mãe do filhote, ó. É a mãe, ó. Essa aqui é o pai, ó. E por incrível que pareça, é batendo ainda com, carregando o fio dele. Olha, olha, olha. Deixa ninguém enxergar, ó. E o filhote aqui, galera, que nem comeu, ó. Aqui, galera, pra vocês aqui, ó. Aqui, aí, vou dar umas dicas pra vocês aqui, porque nós que não é morar na roça, né? Quando eu era pequeno, a minha mãe criou bastante isso aqui, pegava ele na marra, né? E pegava ele pelo... Bem novinho, assim, que tava aqui, galera, ó. Daqui, ó. Bem novinho, né? Aí agora, pegava um cordão, amarrar pela cintura. E, por incrível que pareça, com o tempo, ele acabava amansando e ficando bem manso mesmo, ó. Mas aqui, galera, como eu falo pra vocês, ó. Passando o filhote que nasce na árvore, é pra se livrar do filhote, ó. É brincadeira, ó. E ali, galera, tem um batendo ali, desunido hoje, batendo em todo mundo ali, ó. Olha, tá tirando o filhote das costas aqui, ó. E o filhote não quer sair, ó. E assim, galera, que eu falo, ó. Pra vocês amansar um sanguinhinho desse aqui, ó. Basta ter contato com ele, né? Ter contato com ele frequente, né? Porque se você não ter contato com eles, dificilmente eles vão acostumar com vocês, né? Não ter contato com eles. Dar comida pra eles, né? Não agredir eles, né? Como tem gente que pega ele aí, rabo ali pra pegar eles, né? Eles têm a proteção deles com o filhote. O filhote também já tem... Já nasce, galera, se protegendo, ó. Olha o tamanho todo rupiado, ó. Olha o tamanho todo rupiado, ó. E tem um aqui, galera, que é a Zaroa, que eu já fiz até um vídeo aí, ó. Esse aqui é o normal, ó. A usadeira é normal, ó. Mas tem um que é um zainho mais fechado que o outro, ó. Olha. Aqui, galera, chorando pra comer, ó. É assim que eu falo, galera, ó. Pra um bichinho desse aqui na natureza, né? Pra fazer amigado com eles, ó. Esse aqui, galera, comigo aqui, ele vai amassar facinho, ó. Vai amassar facinho, porque ele já tá tendo contato comigo já, ó. Eu pego ele, mas não ameaço ele, né? Ele sente confiança, ó. Olha, pra comer aí, ó. Tá querendo comer, ó. Olha, safadinho aí, ó. Olha. Eita choradeira do filho da pega. Ó, galera, ó. Bicho danado pra comer, ó. Aqui, Deus abençoa a gente, ó. Deus, Deus proporciona essas coisas pra gente aqui, ó. Que a gente tá aqui. O motivo que pareça, parece que é o dom, né? Que eles pegam confiança em mim mesmo, de verdade mesmo, né? Porque os animais, galera, tem o instinto dele, né? Ele conhece. Quando uma pessoa quer fazer o mal pra eles, quem não quer fazer o mal, né? Eles confiam totalmente na pessoa, aí. Aqui, galera, eu já peguei, já fiz um vídeo aqui, né? Peguei o filhote, né? Quem não viu aí, galera, tá aí no canal aí. Já peguei eles. Peguei os dois filhotes, né? O outro filhote, galera, que tá, outros aroinho que tá, tá nas costas do pai. E, e tão brigando, né? E por isso que ele não chegou aqui ainda, ó. Ele tá em cima do árvore, lá em cima, aí. Olha. Que interessante aqui, ó. Eita, meu Deus do céu. Vou dar comida pra você, que vocês tão chorando aí pra comer. Lembra que tá seu pai, né? Vem, vem. Vem. Eita, porra. Correu, não foi? Olha, incrível aí, ó. Isso aqui, galera, não é o zaroi, não, é. Olha só umzinho aqui, ó. Porque, porque parece, galera, o outro zaroiinho tava engasgado com uma casca de banana na boca, enguiando, enganchado lá dentro da boca dele, né? E eu tentei tirar, até que consegui tirar, galera, a casca da banana tava enganchada na boca dele, né? Só não deu pra filmar, galera, porque com a mão só, não tem como eu filmar, né? E mostrar aqui, ó. Aí foi obrigado eu parar aqui a gravação, né? E já tava no meu, no meu, na minha mão já, eu tava segurando ele. Aí eu consegui tirar, galera, a casca de banana enganchada na boca dele, né? Olha, galera, se ele tivesse aqui sozinho aqui, tivesse acontecido um negócio desse assim, era porque eu até morri de engasgado, ó. Mas eu tava aqui, graças a Deus, né? E consegui tirar a casca da banana da boquinha dele, aí. Ele era bem sossegado, era que o pai e a mãe não se importou, porque se fosse aquele lá, o outro lá, agressivo, né? Tinha partindo pra cima de mim, né? E eu seria obrigado a soltar, né? Vai sim mesmo, né? Graças a Deus, deu tudo certo. Interessante aí, galera, olha. Olha. Foi a primeira vez, galera, os dois filhotinhos andando sozinhos, olha. Olha. Interessante aí, galera, olha. Saiu das corretas do pai, ali tá o pai, olha. E ali tá a mãe, ali, olha. É tão sabidinho já, só que ele não se conforme não, ele fica só de de choradeira, porque ele não sente a vontade não, olha. Olha os dois irmãozinhos aí, vai derrubar, vai derrubar. O filhote não quer ficar só, rapaz, não quer ficar sozinho não, por amor de Deus, curta o bichinho, por amor de Deus, Olha os irmãozinhos lá, galera, olha. Olha. Que coisa linda aí, ó. Aqui, galera, vai ser bem perto dele aqui, bem próximo, ó. Interessante aqui, ó. Olha. Olha o filhotinho aí, ó. Eita, filho da beleza, ó. Olha que coisa linda aí de ter ver, galera, é. Olha, isso aqui é um macho, ó. Aqui é um macho, ó. Olha, irmãozinho dele, ó. Olha, irmãozinho dele, ó. Valeu, galera. Até a próxima vídeo, galera. Fica com Deus aí, valeu. E aí, ó. E aí, ó. A CIDADE NO BRASIL